A UFPR sempre foi símbolo de manifestações. Na ditadura, na campanha das diretas já ou nas chamadas Jornadas de Junho de 2013. Na frente do prédio histórico, passaram movimentos também históricos, em prol da democracia e da ética. E ali naquele mesmo prédio também entrou Luiz Edson Fachin, em 1976, como aluno do curso de Direito, e em 99, como professor da UFPR. Depois de quase 40 anos de uma longa carreira acadêmica, reconhecida no Brasil e no exterior, Fachin vai agora ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Da indicação da presidente Dilma até a aprovação, passou primeiro por uma das sabatinas mais longas para um candidato à vaga de ministro do STF. Foram mais de 12 horas de perguntas e respostas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ele obteve 20 votos a favor e 7 contra. E na terça-feira, veio a confirmação final. Na votação no plenário do Senado, Fachin foi aprovado com 52 votos a favor e 27 contrários. Luiz Edson Fachin, professor da UFPR, é o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Claro que o FILG, eu vou apresentar a Самário Armando de Uruguai. Porque o país da Cidade de Deposito da UFPR, é o mais novo mistério doеждero. Obrigado.